No Vale do Aço, um rapaz de 20 anos foi agredido depois de cobrar uma dívida na cidade de Patiga. Acabei de falar aqui, é um jeito de cobrar, você viu, né? Segundo o registro policial, a vítima foi atingida por uma pedrada, chutes e soco. Peraí, ele foi agredido cobrando a dívida? É isso? A Gisele Ferreira que tem os detalhes. Olha, Gisele, misericórdia, quando é que isso aconteceu, hein? Nico, este fato aconteceu na madrugada de terça-feira. A vítima contou o seguinte à polícia, que foi até um bar cobrar uma dívida, não mencionou que dívida seria essa, a umas pessoas que estavam ali. Porém, essas pessoas teriam ficado insatisfeitas com esta cobrança e passaram a agredi-lo com chutes e socos. Ele disse o seguinte, que quando tentou fugir na bicicleta em que ele estava, ele ainda recebeu uma pedrada na cabeça. Nico, a vítima conseguiu correr e quando correu ainda ouviu um disparo de arma de fogo, mas a vítima não foi atingida, felizmente. Ela foi encaminhada à UPA de Patinga por causa dos ferimentos ocasionados tanto pela pedrada quanto pelas agressões sofridas. A PM identificou pelo menos três agressores desta ação, porém eles não foram presos. Nico? Misericórdia, Gisele. Fui cobrar, a dívida foi agredida. Já pensou, diretor? Já pensou se a gente inventa de ficar agredindo esse povo do banco que fica ligando para a gente cobrando? Eles não ligam na manhã, enxeram a paciência. Não, gente, deve ter que pagar. Mas eu não sei o que é essa dívida aí, não. Sei que o rosto é esse, não. Misericórdia.